Ora cá estamos nós e eu tenho aqui uma tigela com ovo batido cá dentro, não inclino mais senão isto vai para o chão. Apesar de ter uma tigela com ovo batido, eu quero é tacho. E o tacho de hoje vai ser, olhem só para isto, já os fios estão aqui, croquetes, é? É? Oh pá, que maravilha, como é que isto é feito? Bom, primeiro convém comprar carne picada, não é? Exatamente. E depois numa frigideira a gente põe alho, cebola, azeite, não é? Alho, cebola, faça-lhe um refogado. Deixo-lhes aquilo fazer um refogado. Quando aquilo já está, como deve ser, acrescenta-se um bocadinho de leite e farinha. E faz-se ali uma pasta. E depois quando aquilo já está bem pastado, já em vez de estar em bloco, 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 põe-se a carne picada lá para dentro. E põe-se um bocadinho de noz-moscada. Põe-se um bocadinho de pimenta. Não é produto com destino, é mesmo pimenta. E depois amassa-se aquilo tudo bem amassadinho e faz-se estas bolinhas que estão aqui. Que é os croquetes, pois. Pois agarra-se nisto. E põe-se dentro de uma frigideira com coisa a ferver. É para lhe dar uma banhoca, pois. Mas isto não é segredo nenhum. Aqui o segredo vai estar no arrozinho que eu vou fazer. Vou fazer arroz de coentros. Oh, que maravilha. Para acompanhar aqui eu, mas para cá para mim ficava-me só com o arrozinho. É para coentros, é coentros. O resto é conversa. Isto é o melhor. Cebola. Leva uma cebolazinha picada para dentro. Olha, com licença que isto caiu. Era a tampa da cebola. Pronto, dá para o lixo. Agora há a tampa debaixo. E agora, a gabardinha da cebola, não é? Tira-se a gabardinha. A cebola, assim como deve ser. Bem tiradinha. Eu hoje estou a sujar isto tudo, vou a virralhar. Hoje, hoje, se ralhar, de certeza. Mas, enfim. Andou a abril dela. Pica-se a cebola. Ora, vou pôr aqui. Azeitum, primeiro assento. Então, rapaz. Azeitaria. Cá para dentro. Então. o sal está matando o azeite aqui portanto, fica a cebola e agora o amarelo pronto agora pico um alhozinho um alhozinho também lá para dentro alho pouco alho pouco porque vai coentro pouca coisa, olha está com um alho negro ficou com um alho negro tem que tirar o este gajo deve ter a nada a pancada tem um alho negro um bocadinho de alho também já está agora deixa-se isto fazer como deve ser entretanto, vou picar os coentros a parte da rama guarda ainda o que é que eu vou pôr lá dentro para fazer que a cebola coarga é esta parte que tem ainda os pezinhos dos coentros etc estão a ver, não é? isto é que vai com excesso maravilha maravilha só de olhar como isto fica bonito cá aqui que há uma beleza agora baixa-se um bocadinho que é para não torrar a cebola agora isto não é preciso levar produto de clandestino nem nada olha não é ou não pronto prenderam o clandestino desapareceu é daqueles desaparecidos em combate bom para a próxima eu arranjo o outro este clandestino foi apanhado ai vida, vida enfim pronto é, vida tem este precaute-se, não é? está bom ó, já está, não é? já fez cobertura e agora o que é que eu vou fazer agora é assim já tenho aqui arroz branco feito porque assim faço de greus para uns de cenoura para outros estão a ver e meto para cá o arroz para dentro uma canequinha de água quente que é para não para isto acompanhar o da coisa vou picar o resto dos coentros o que é que me dizem é isto estão com o bom aspecto vai já coentros lá para dentro estão a ver a coisa pronto ficar aqui vai ficar bom os croquetes passaram no ovo como se faz aos filetes e isso e depois venho para a frigideira fazer dentro do óleo vou provar vamos lá provar isto vou provar ei ai que eu vou abrir agora deriva de sal e apaga-se o lube está ótimo não está? está sim senhor isto até que é um arrozinho de coentros feito com arroz branco já feito antes porque agora quem quiser daqui posso fazer arrozinho de cenoura por aí fora é à vontade do freguês eu obteço muito coentros é bom croquetes talvez um um pias alma de pias eu vou prometo que vou beber isto com alma com alma isto é dieta porque só tem trelos e meio e como vocês sabem e me disse o doutor farinheiro ao meu nutricionista tudo o que é vinhos com menos de catorze e meio se for tinto é dieta os brancos é que não isso é terrível o tinto é dieta menos de catorze e meio é dieta e portanto este é um alma de pias é um vinho de aroma elegante ora para mim que sou elegante isto é o ideal elegante e de grande intensidade não sei se eu sou intenso pronto mas isto também não interessa resultante de uma criteriosa seleção das melhores castas pronto é dieta vai um alma de pias para acompanhar os croquetes já está ali há arroz de várias maneiras ficou aqui o de coentros e da mesma maneira foi feito um arrozinho de cenoura porque há quem não goste muito de coentros e depois um cacho tem que andar a fazer as vontadinhas a todos pois que tal arrozinho de coentros com um croquetes isto é dieta é dieta porque é assim o vinho só tem três e meia é dieta pôr um bocadinho de alma de pias cá dentro que é para depois ir os croquetes com licença depois do arrozinho com os croquetes uma laranjinha e a coisa fica com outra alma de pias isto é de três as em situações diferentes que é em palato estou a falar mas não estou em cheiro e em olha em cor não que já foi bom mas era 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 que eu sei três as com pias o alma de pias e agora o arrozinho bom o arrozinho deixa-me cá começar a agarrar um cafezinho o arrozinho não estava mal e com o pindama de pias escapa é a classificação que eu vou dar porque esta história fazer o arroz primeiro para depois pôr-te coentros a um cenário ao outro é tudo muito bonito mas o arrozinho não ficou tão bem como se fosse feito de raiz arroz de coentros que era ceboinha em alho um refogadozinho depois fritar o arroz ali fritá-lo depois acrescentava um bocadinho de água e aquele abria e punhou as coentros em cru e ficava muito melhor ficava de comer e chorar por mais e assim ficou só de não estava mal e com o cafezinho no fim escapa ah é verdade são servidos de um croquete aqui não se moraram dois pronto afinal não sobra afinal não sobra o grande amor da minha morte quero dar um grande abraço mas mesmo um grande abraço um profundo abraço ao Guilherme Leite porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance o livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo se quiser saber mais tem que comprar este livro do Guilherme Leite e as pessoas estão-me a dizer que gostam eu estou contente com isso de ficção e da realidade Legenda por Sônia Ruberti